Gente, um vídeo noturno, mais um vídeo noturno para o nosso canal e a gente vai dando sequência a mais uma gravação, mais um conteúdo e estamos nesse ponto aqui que é as tapioqueiras, bem nas margens da CE040 e estamos dando início a mais um trajeto, só que com muita chuva. Enquanto eu estava ali tomando um café com uma tapioca muito saborosa, caiu uma chuva muito forte nesse lugar. A gente vê aqui que tudo molhado ainda e a gente vai saindo aqui, dando sequência para seguirmos para mais um trajeto. Então vamos vendo tudo isso, aqui o letreiro das tapioqueiras, olha só, e vamos realmente aí nesse aguaceiro. Estamos em uma estiagem por aqui, o dia com muito sol, mas assim na noite às vezes cai uma chuva forte ali, muito rápida e foi o que aconteceu aqui agora. A movimentação é bem considerável na 040, na CE040 que acessamos agora. Aqui na direita, para você que conhece, é a Estrada do Fio, gente, olha só. Ela cruza aqui e segue aí para o centro de Messejana e passa aonde era ali as tapioqueiras antigas, para quem conhece. Muito escuro, está muito escuro. Vamos vendo aí se a gente consegue captar alguma imagem do local, mas assim, além da escuridão, está chovendo e aí o vídeo fica um pouco comprometido. Mas vamos seguir gravando, vamos vendo tudo isso. Nós não temos vídeo dessa região e principalmente em uma noite com chuva. São 21 horas e a gente vai deixando aí mais um registro da movimentação. A escuridão, na verdade, é a negligência da Enel, como existem muitos pontos na cidade. Aqui está um pouco mais claro, olha só, tem uma claridade melhor, porque os carros estão clareando de lá para cá. Mas as luzes do canteiro central, deixa muito a desejar, são luzes que não clareiam mais faz muitos anos, né? Que foram colocadas aí e teria que ser trocada. Então a gente vai vendo tudo isso, deixando em mais um registro aqui para o nosso canal, gente decente viajando. E você acompanha esse trajeto nesse local à noite, para você ter noção como é que é tudo isso aqui. Como já falei em outros vídeos, o nosso intuito aqui do nosso canal, gente decente viajando, é deixar você atualizado. Eu sei que tem cearense, tem nordestino em todo lugar do planeta. E tem cearense no Japão, na China, nos Estados Unidos, em todo o país, todos os países que a gente sabe que tem cearense em todos esses países, muitos países, né? Então tem comentários de muitas cidades, de muitos países aqui para o nosso canal. E a gente vai deixando atualização para você que é de Fortaleza e mora no outro lado do planeta. Você vai ficar sabendo como é que está a sua cidade. E você que não conhece, você vai tendo noção como é que é tudo isso aqui. E nós temos vídeos de quase todas as cidades do estado do Ceará. Se você fizer uma maratona aqui no canal, você encontrará muitas cidades que passamos ao longo da trajetória do canal, gente decente viajando, desde quando eu resolvi alimentar o canal aí quase que diariamente. Então são muitos vídeos, gente, de muitas cidades aqui no canal e você pode ver tudo isso se você maratonar nos vídeos do canal Gente Decente viajando. Aqui muito escuro, que coisa, olha só, bem de frente aí a entrada da cavaleria, né, do estado do Ceará. Muito escuro, outro ponto aqui, uma escuridão só. E aí você vai se atualizando realmente e vendo como está a iluminação da nossa cidade. Aqui a gente vai seguir direto. Existe uma entrada aí à esquerda, né, a passarela aqui. Existe uma bifurcação, digamos assim, e segue para a esquerda, mas nós iremos direto. Então essa bifurcação, ela segue aí para o Cambeba, como também ali para o Lago Jacareí, e também ali para as regiões, para as regiões ali que acessam a BR-116. Para você se localizar mais ainda, chega também no Hospital do Coração de Messejana, você entrando aqui nessa esquerda. Mas nós iremos seguir direto. Na direita está a Casa José de Alencar, nesse ponto. E vamos dando sequência aqui nessa CE040 e vendo a iluminação precária, né, de todo o trajeto. Tem que ser trocadas essas luzes do canteiro aí. Tem que ser colocadas luzes mais fortes, né, luzes brancas e que tenham uma claridade maior. Porque fica um pouco turvo aí e a gente se perde um pouco aí com essa, com a visibilidade, digamos assim. Então vamos vendo a movimentação do outro lado da via, movimentação considerável. As pessoas daqui já, a gente já pegou uma movimentação que vai para o Porto das Dunas. Mas logo aí atrás, pega a alça do viaduto ali e segue aí para o Porto das Dunas. E na maioria desses carros que nós estamos encontrando, alguns deles, né, irão ao Porto das Dunas. O qual temos vídeo aqui no canal. E a gente gravou, temos vários vídeos do Porto das Dunas aqui no canal. E é um lugar bacana de se ver, né, um lugar, assim, bem estruturado, que já é no município de Aquiraz. Então é isso, a gente vai vendo o asfalto molhado, ainda um pouco de chuva por aqui, mas parece que caiu aquela pancada forte e a chuva já foi embora. Mas, assim, durante o dia nós estamos em um sol torrencial o dia inteiro, né. Alguma noite aí é que cai uma chuvarada assim, mas muito rápido. Vamos fazer o retorno aqui e vamos dar sequência ao nosso vídeo, né, que nós vamos passar pela Oliveira Paiva, é isso mesmo. Então vamos dando sequência aqui. Nós vamos entrar numa escuridão imensa agora, que não vale nem a pena gravar, que é essa região aqui que tem um acesso aos Correios. Vamos gravar mais pra frente daqui. É, gente, eu fiz uma pausa no vídeo, porque é uma escuridão só por onde passamos. No momento nós estamos na Oliveira Paiva e tem uma movimentação grande aqui. Agora aqui a iluminação não existe, olha só. Não tem iluminação alguma. E esse vídeo é bom que a gente deixa no registro aí, pras pessoas verem como é que anda a nossa cidade, a negligência, né, da Enel junto com a Prefeitura, que a Prefeitura tem que cobrar. Nós pagamos uma iluminação pública absurda, e isso não é bom, essa escuridão, nessa Oliveira Paiva, como também em outras vias de Fortaleza. O vídeo vai ficando aí meio que o vídeo de protesto com relação a isso, com essa escuridão, falta de iluminação pública em muitos pontos da cidade, e a gente vai vendo. Nós temos vídeos, gente, de muitos pontos de Fortaleza. A gente não grava só beira-mar, nem só os bairros mais nobres, bairros de poder aquisitivo mais alto. Se você maratonar em nosso canal, nós temos vídeos de tudo, Zé Valter, Conjunto Ceará, Barra do Ceará, João XXIII, Jockey Club, então são muitos. A gente cruzou para Calcaia, por dentro desses bairros aí, chegamos no município de Calcaia, tem Janguruçu, tem Conjunto Palmeiras, então temos tudo, quase tudo aqui no nosso canal, e falta muito ainda para a gente gravar. Então nós não gravamos só os bairros nobres, gravamos e mostramos tudo, Mudubim, Maraponga, Parangaba, então temos de tudo um pouquinho aqui para que você fique sabendo realmente como é que é a nossa capital. Temos, sim, muitos vídeos na beira-mar, gravando por ali, em algumas passagens. Toda vez que eu passo na beira-mar, eu já gravo ali para atualizar. Mas temos vídeo de quase toda a Fortaleza, praticamente. Seguindo no Ceará para a região norte, nós temos vídeo de quase todas as cidades. Descendo para o Aracati, na CE040 também temos vídeos de todas as cidades. É isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus. Tudo bom! Tchau! 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 Obrigado.